Este homem era usado por Satanás para fazer muitas coisas indevidas. Porque Satanás, ele cega uma pessoa que não serve a Jesus. Ele coloca a pessoa surda que ela não escuta ninguém. Mas este homem, Deus tirou ele do inferno. E muitas almas, através do seu testemunho, têm se rendido aos pés do Senhor Jesus. E Deus fez justiça na vida dele. E ele vai estar dando aqui uma pequena parte do seu testemunho. Porque o testemunho dele é mais de uma hora. Mas, através da vida dele, que nesta tarde, você vai ver o que é o poder de Deus na vida daquele que crê. Vamos recebê-lo bem forte, glorificando o nome do Senhor Jesus. Quero cumprimentar os amados. Boa tarde. Meus queridos, além de cantar rap, eu ainda era líder de uma facção no estado do Rio de Janeiro. Está aqui a sigla da facção. Comandei o Comando Vermelho no estado do Rio e comandei o primeiro comando da capital, em São Paulo. Com 141 homicídios nas costas. Fui condenado a 272 anos de cadeia. Tomei 32 tiros. Fui parar dentro de uma geladeira. Fiquei morto dois dias dentro da geladeira. Tenho a marca da autópsia. Fiquei dois dias morto. Fiquei dois dias morto. Completamente morto. O meu corpo apareceu jogado no canal 7, no Cidade Alerta. E Deus, pela misericórdia, Ele abençoou a minha vida e abençoou a vida dos meus familiares. Todos os meus irmãos assaltavam bancos. Todas as minhas irmãs eram prostitutas. Nós somos em 16 irmãos. Hoje, eu e minha casa, servimos ao Senhor. Aleluia. Satanás me usava de uma maneira que até eu mesmo desacreditava quando chegava em casa. 141 homicídios nas costas. Fui um dos homens mais procurados no estado do Rio de Janeiro. Só que Deus escolheu uma data para ter um encontro comigo. E eu não quis vir pelo amor. Vim pela dor. Deus usou uma senhora. E essa senhora veio até a mim. Depois de um show, eu estava muito louco de cocaína. Ela falou para mim que Deus tinha uma obra na minha vida. E eu saquei da minha pistola e coloquei nela. Ela falou para mim, pode atirar porque o que está em mim é maior do que aquele que está em você. Eu estou falando para você de um Deus. Que liberta. Que cura. Que é apaixonado por você. E ele manda dizer para você que nesta tarde ele marcou um encontro com você aqui nesse lugar. Eu estava comentando ali. Eu conheço... Já viajei nove países pregando o evangelho. Mas eu nunca vi um poder de Deus igual estou sentindo aqui. Nesse lugar. Eu estava ali emocionado porque eu nunca vi um culto de libertação como esse. E eu vou fazer uma música sobre esse trabalho. Porque a presença de Deus não é só eu que estou sentindo não. Você também está sentindo aí. E aquela senhora que trouxe os netos ali. Hoje foi o dia que Deus marcou para te dar a sua vitória. Valeu apenas o seu choro. Valeu apenas a irmã vir aqui de quinta-feira buscar. Porque aquele que vem no templo, ele leva o que veio buscar. Esse lugar é abençoado. Eu cheguei aqui de manhã com dores. É, querido. Eu não tenho rim. Não tenho baço. Não tenho pulmão. Não tenho metade do meu estômago. E minha cabeça é platina. Ó. Platina. Na transfusão de sangue. Satanás. Falou. Não consegui. Levar a alma desse cara. Mas eu vou colocar uma doença nele que não tem cura. E na transfusão de sangue. Eu adquiri. Uma doença que para o ser humano não tem cura. E diante de doze anos da minha vida. Eu tomei esses coquetéis aqui, ó. Até que eu descobri dentro da Bíblia que está escrito assim. Ele levou sobre mim. Ele levou sobre si. Todas as nossas enfermidades. Aqui, querido. Eu tinha AIDS. Doze anos com o vírus da AIDS. E hoje. Para a honra e glória do meu Deus. Eu sou doador de sangue. Aleluia. Aleluia. Grande e poderoso Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos. Eu estava dentro da geladeira. Eu fiquei um ano e dois meses em coma. O meu espírito foi até o inferno. E eu vi o demônio do craque de perto. O demônio do craque deve ter uns três metros de altura. Um olho só na testa. Uma boca enorme. Uma boca enorme. Ele anda rastejando no chão. Eu lembro que aquele espírito mau chegou perto de mim e me chamou de desgraçado. Ele falou. Você é meu. E em seguida o Espírito Santo de Deus disse. Era. Agora ele é meu. A moça me puxou de dentro da gaveta. Me colocou o corpo em cima da pedra de mármore e começou a me costurar. E a outra moça colocando o algodão no ouvido. Eu já estava morto. O caixão estava do lado. Quando eu perguntei para Deus. Que Deus é esse? Que deixou eu morrer e vim para o inferno. Deus disse. Você não está morto. Eu só vim te mostrar. Eu só vim te mostrar para que você fale aos meus escolhidos. Que eu ainda sou. Vou continuar sendo. E acima de mim não há ninguém. E o Senhor Deus manda dizer para você. Que Ele vai te levar nos quatro cantos do mundo pregando o Evangelho. Queridos, eu era famoso. Eu cantava rap. Eu jamais podia imaginar que eu ia estar dentro de uma igreja. Mas eu sou escolhido como você é escolhido. Pastor. Me ofereceram dois milhões de reais. Tem quinze dias para me sair da igreja. Uma facção foi até a minha casa. Me deu dois milhões de reais. Isso aqui é para você sair da igreja. Eu falei. Eu não quero isso. Porque o Deus que eu sirvo é dono do ouro e da prata. E aquele que me escolheu é fiel para me sustentar até o último dia da minha vida. Queridos, eu era uma pessoa que eu não tinha família. Hoje sou casado. Tenho uma família. Tenho um filho. Pela medicina não posso ser pai de jeito nenhum. Dentro da igreja eu coloquei e a mão no ventre da minha esposa e ela engravidou. Deus tem colocado nas minhas mãos o dom de cura. Deus tem colocado nas minhas mãos o dom do louvor. Hoje eu já não canto mais. Hoje eu louvo ao Senhor. Louvo de todo o meu coração. Muitas pessoas acham estranho o rap. Mas a Bíblia diz que aquele que tem fôlego. Aquele que tem fôlego. Louvo ao Senhor. Aquela moça quando estava colocando algodão dentro do meu ouvido. O Espírito Santo me pegou. Jogou em cima do meu corpo. E eu peguei, segurei na perna daquela moça. Ela deve estar correndo até hoje. Porque fazia dois dias que eu estava morto. Mas o médico começou a gritar que ele tinha assinado o meu atestado de óbito. O médico disse, eu assinei o atestado de óbito dele, ele está morto. Uma senhora que me pregou o Evangelho entrou dentro da câmara gelada. Com essa Bíblia que ela me deu. Colocou na cara do médico e disse, olha doutor. Tu pode conhecer de medicina. Mas disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê, ainda que morra, ele viverá. Aleluia. E esse Deus, e esse Deus que me deu uma chance, ele manda dizer para você que hoje ele está entrando com providência na sua vida. Esse Deus que trouxe você aqui hoje, nesta tarde de quinta-feira, está mandando dizer para você que tudo de mal que você tinha ficou lá fora. A partir de hoje, você é uma nova criatura. A sua vitória está assinada. Eu recebi um telefonema agora há pouco, onde eu estava ali. Agora há pouco eu recebi um telefonema. Para um show que vai ter em São Paulo. Eu falei, eu não participo mais de show. Eu participo de cruzada. Não, mas a gente vai pagar um ótimo cachê. Eu falei, não estou preocupado em cachê. Porque eu tinha carro importado, casa com piscina e nunca tive sossego, nunca tive paz. Hoje eu tenho Jesus na minha vida. Eu sou um homem que eu sou alegre. Eu sou um homem hoje que eu não tenho mais aqueles pensamentos que tinha. E o meu alvo não é dinheiro, o meu alvo é o céu. Porque dinheiro afasta o homem da presença do Senhor. E eu não quero saber disso para a minha vida. E vieram questionar a minha roupa. Mas você é pastor, como é que você anda assim? Na Bíblia está escrito em 1 Samuel 16, no versículo 7. Que Deus não está preocupado com a sua roupa, com a sua cor e com a sua estatura. Deus está preocupado com o seu coração. Aonde o seu coração está? Querido, eu tenho perguntado para todas as pessoas. Tudo que tem uma marca é caro. O tênis Nike é caro porque ele carrega o emblema Nike. Ele é caro. O carro, ele é caro porque ele carrega uma marca. Você sabe a marca que você carrega? Você sabe a marca que você carrega? Você carrega a marca do Filho de Deus. Você foi comprado com preço alto. Esses dias o médico perguntou para mim qual o seu tipo sanguíneo. Eu falei RH Nazareno. Porque o mesmo sangue que correu na Cruz do Calvário. É o sangue que corre na minha veia hoje. Eu fui condenado a 272 anos de cadeia. Quando eu me converti, eu fui até o fórum e falei, eu vim me entregar. E como eu era assaltante de banco, os policiais já me conheciam e estavam me esperando de fuzil na mão. Me algemaram e levaram para dentro do fórum. Me algemaram na escada e foram até o computador. Automaticamente o juiz veio na minha direção e disse, olha, aqui no papel está dizendo que você é um homem livre. Porque Deus, ele está entrando com providência no seu processo. Deus está entrando com providência na sua casa. Deus está entrando com providência na sua vida. E eu quero fazer uma pergunta. Quantas pessoas estão aqui hoje que estão afastadas do caminho do Senhor? Levanta as mãos. Você quer reconciliar com Deus? Não quer? Está bom do jeito que está? Faz assim para mim quem está afastado. Você quer reconciliar com Deus, querido? Vem cá. Quem está afastado do caminho do Senhor? Faz assim com as mãos. Você quer reconciliar com Deus? Você também. Tem mais alguém aí? Está afastado do caminho do Senhor? Faz assim com as mãos. Quem não é cristão aqui ainda? Levanta as mãos. Quem não é cristão? Levanta as mãos. Quer entregar sua vida para Jesus, meu amado? Vem aqui que eu quero orar por você. Aleluia. Vocês são cristão? Estão firme na presença do Senhor? Quem não é cristão aqui? Levanta a mão assim. Levanta a mão para mim. Quem não é cristão? Meu amado, você que está com o celular quer reconciliar com Deus? Vem aqui que eu quero orar por você. Moça, Deus... A moça, ela segura o seu bebê. Ela segura o seu bebê. Deus está mandando dizer para você que hoje, meia-noite, antes da meia-noite, ele vem estar com providência na sua casa. Aleluia. Levanta a mão para mim, todos os cristãos aqui. Todos os cristãos. Tomou banho? Levanta a mão. Cristão, levanta a mão. Eu quero ver todos os crentes levantar as mãos. Todos os crentes. Eu quero ser uma velha na vida de vocês. Aleluia. Então, esta irmã que está com o bebê ali, é cristã? É? Está firme? Ok. Tem alguém que está afastado do caminho do Senhor mais aqui? Deus quer te dar um presente nessa noite. Ele quer te abraçar. Ele quer te abençoar. Ele quer te abençoar como abençoa a mim. Ontem eu era um aidético. E hoje não sou mais. Ontem, eu estava dentro de uma geladeira no Instituto Médico Legal. E hoje eu estou caminhando pela rua.